Para toda dúvida existe uma resposta, uma solução que pode estar mais perto do que a gente imagina, mesmo quando ficamos em dúvida sobre qual uso correto de cada medicamento. Seu farmacêutico é o profissional que vai lhe atender da melhor forma e que com certeza conhece a melhor fórmula. E você já sabe o quanto faz bem ouvir seu farmacêutico. Para toda cura, a melhor fórmula. 20 de janeiro, Dia Nacional do Farmacêutico. Uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. 20 de janeiro, Dia Nacional do São Paulo.